Olá minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu revelei o sexo do bebê para o Rafael e para o Daniel. Como a maioria de vocês sabem... Desenho lindo! Como a maioria de vocês sabem... Olha filho, ficou lindo o seu desenho mesmo, hein? É... Eu não sou lá muito afim desse negócio de chá revelação e tal, mas o pessoal da igreja estava me convencendo a fazer o chá revelação. Eu acho assim, tipo, uma festa meio à toa, sabe? Até meio breguinha, se parar para pensar. Mas eu estava assim, vamos fazer, vai, vamos fazer. Só que antes do pessoal me convencer, o que aconteceu? Eu fui no médico e elas me ofereceram o teste de genética. E elas falaram, você quer saber o sexo? Eu falei, quero, por que não, né? Aí, é... Depois disso elas me convenceram a não abrir o envelope e tal. Falei, beleza, não vou abrir. Só que no teste de genética, ele vinha várias coisas escritas, tipo, se tinha alguma síndrome, o bebê, se tem algum defeito e tal. Aí, eu falei assim, então, se vier escrito, sei lá, alguma coisa escrito que eu deduza que é o sexo por ali, eu não vou ler. Só que veio escrito falando assim, teste de cromossomo. Eu lá vou saber que num teste de cromossomo, veio escrito, se é menino, se é menino. Não ia saber, né? Aí, eu abri o teste de cromossomo. E aí, eu fui lendo, é assim, é bem difícil de ver onde tá. Eu fui lendo, graças a Deus, não tem nada, né? O bebê tá super bem. E... Falei assim, bom, continuei lendo, né? Pra ver se tinha alguma síndrome e tal. Aí, lá no meio do caminho, estava escrito, o sexo. E eu falei, caramba, que merda, não sabia que tava aí. Aí, pronto, descobri. Foi bem assim, bem sem graça, bem... Bem sem animação, bem sem nada, mas paciência, fazer o quê? E aí, a gente foi num restaurante, eu mandei esse... Esse teste pro Rafael. Vocês vão ver que ele demora pra achar onde tá escrito. E aí, vocês vão ver também que ele fala o que é, se é menino, se é menino. Ou seja, não teve surpresa. Não teve surpresa nem da gravidez. E não teve surpresa nem se é menino, se é menina. Pra mim, né, pelo menos. Mas pro Rafael, eu fiz a surpresa. Né, filho? Ô, amor. O que a gente tá fazendo aqui hoje? A gente tá comemorando que a gente vai... Comprar uma casa. Se Deus quiser, logo, logo. Vamos comprar uma casa. E que o Daniel vai ter um irmão. Um irmão ou um irmão? Ou uma irmã. Um irmão ou uma irmã. Você quer saber? Você já sabe? Irmã e irmão. Ô, você não faz... Você não tinha falado, não. Não? Quer saber? Quer saber? Pode falar. Abre lá o seu celular. Olha que safada. Filho, o que que você vai ter? Um irmão ou uma irmã? Irmã e um irmão. Não, é só um dos dois. É um irmão ou uma irmã? Irmão. Tem um monte de teste aí, Ju. O que você fala? Vai lendo. E é isso? Vai, você pinta? Não, mas é onde que fala direito? Tá bom. Tá escrito, amor. Contagem de cromossomos, não sei o que, não sei o que. Calma aí. Eu não achei ainda. Calma aí. Mas fala o sexo ou fala só cromossomos e tal? Ele fala... Fala o sexo. Fala o quê? Fala o sexo. Menina? Ei, filho. Você vai ter uma irmã, filho. Não, eu vou ter um irmão. Tadinho. Você vai ter um irmão, irmão. Irmão. Filho, eu vou te falar que quando o papai soube que era menino no seu, ele até chorou. Agora não tem nem noção? Não, é porque eu já estava esperando já outro menino. Quer dizer, outro menino não. Eu já estava esperando já, filho. Não importa, podia ser qualquer um. Ah, pai. Oh, meu Deus, filho. A gente vai ter uma menininha, filho. Thank you. E o que que é, filho, o seu neném? É uma irmãzinha ou irmãozinho? É uma irmãzinha. Mas fala bem alto. Fala é uma... Beijo, ficar com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, vocês. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tchau, tchau.